RENASCIMENTO DA MARVEL 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 O QUE É O BEM, O QUE É O MAL O QUE É... QUEM PODE DITAR ESSAS LIBERDADES AS CULTURAS DIFERENTES COMO QUE ELAS FUNCIONAM E QUAL É O PONTO DE CONVERGÊNCIA ENFIM NO 11 DE SETEMPRO A GENTE VÊ O ATAQUE DAS TORRES GÊMEAS E ISSO FERE OS ESTADOS UNIDOS E FERE... A PRÓPRIA CRONOLOGIA DO NOSSO MUNDO QUE É MUITO VOLTADA É MUITO ESTADOS... ESTADOS UNIDOS CÊNTRICA NESES ÚLTIMOS 50 ANOS, 60 ANOS PELO MENOS PÓS SEGUNDA GUERRA MUNDIAL QUE VAI IMPACTAR TODA A CULTURA AGORA FOCANDO MAIS NESSA PRODUÇÃO CULTURAL DOS ESTADOS UNIDOS BEM, A PRIMEIRA HISTÓRIA QUE A GENTE VAI TER AQUI É JUSTAMENTE SOBRE ISSO CHAMA ENEMY É DO JOHN NAY RIBER A ARTE DO JOHN CASADY A ARTE SENACIONAL CORES DO DAVE STEWART A HISTÓRIA VAI ACOMPANHAR O CAPITÃO AMÉRICA SOFRENDO O LUTO DESSA DESTRUICÃO DESSA DESTRUICÃO DESSA DESTRUICÃO QUE OS ESTADOS UNIDOS SOFRERU QUE NOVA IORQUE SOFRERU COM AS MILHARES DE MORTES QUE OCORRERAM NESSE MOMENTO MAS, AO INVÉS DE COLOCAR O CAPITÃO AMÉRICA COMO UM CAÇADOR DE ÁRABES COMO PODERIA ACONTECER E COMO A GENTE VE ALGUNS AUTORES TRABALHANDO DESSA FORMA O QUE A GENTE VE ESSES AUTORES DISCUTINDO UM POUCO SOBRE TOLERÂNCIA EM MEIO A UM CENÁRIO DE REVANCHISMO SANGUINÁRIO QUE VAI SE SEGUIR COM A QUEDA DAS DOIS GÊMEAS COM ESSE ATAQUE AOS ESTADOS UNIDOS UM MEDO QUE INFLAMOU UMA XENOFOBIA E QUE, NO FIM, É O CENTRO DESSA NARRATIVA É O CENTRO DESSA HISTÓRIA QUE O JOHN NAY RIBER QUER CONTAR O JOHN CASSADAY QUEREM CONTAR É UMA HISTÓRIA BEM, ELA FOI PUBLICADA JÁ AQUI NO BRASIL NOS ANOS ELA É DE 2002 FOI PUBLICADA AQUI ACHO QUE 2003 LOGO NO ININÇO NAS PRIMEIRAS SERIES DA TÍTULOS DA MARVEL DA PANINHA E É PUTS É UMA HISTÓRIA BEM IMPACTANTE BEM INTERESSANTE COM MUITA REFLEXÃO E UM TRAÇO QUE É MUITO BONITO TAMBÉM BEM, O QUE A GENTE TEM A SEGUIR DEPOIS DISSO AVANÇAMOS UM POUCO NO TEMPO PARA 2005 É UM NOVO MOMENTO DA MARVEL MAS EXISTE UMA CONTINUIDADE NARRATIVA UMA CONTINUIDADE IDEOLÓGICA O UM DOS PRINCIPAIS AUTORES ACHO QUE DO CAPITÃO AMÉRICA FOI O EDBREW BAKER EU ADORA ESSA FASE DELE E AQUI A GENTE VE O INÍCIO AS SEIS PRIMEIRAS EDIÇÕES E A ÚLTIMA ENTRE JANEIRO DE 2005 E MAIO DE 2011 TRABALHANDO COM ESSE ANOS 2 MIL ESTENDIDO QUE ESSA COLLEÇÃO VEM TRAZENDO ENTÃO O EDBREW BAKER COM STEVE EPPTICKEN MICHAEL LARKE E FRANK DA MATA NESSE PRIMEIRO ARCO E NA ÚLTIMA EDIÇÃO O BRU BAKER ELE ENTREGA A HISTÓRIA COM EDMA GUINNESS BEXTER WINNESS E O EDMA GUINNESS TAMBÉM NA ARTE FINAL COM COIS DO VAL STAMPELS BEM E SEGUNDO MOMENTO PRIMEIRO ARCO CHAMO A TEMPO ESGOTADO A GENTE VAI ACOMPANHAR PRIMEIRO UM CAVEIRA VERMELHA TENTANDO FAZER COMPRAS PRA SE VINGAR DO CAPITÃO AMÉRICA AQUELA MESMA HISTÓRIA DE SEMPRE NUMA PEGADA UM POUCO MAIS UM POUCO MAIS DENSA UM POUCO MAIS ADULTA NÉ O BRUBAKER DESDO INÍCIO É O PRÓPRIO A TRAÇO QUE A GENTE VE AQUI OS DESENHISTAS ELES IMPRIMEM ESSE REALISMO MAIOR UMA HISTÓRIA MAIS É OBSCURA MAIS DE GUERRA O CAPITÃO AMÉRICA ELE ESTÁ TENDO ALGUMAS ALGUMAS PROBLEMAS EXISTE UMA AURA MAIS CÍNICA E DESESPERANÇOSA QUE É CONSEQUÊNCIA DESSE DESSES ANOS 2000 ENTÃO POR ISSO ESSA CONTINUAÇÃO ESSA CONTINUIDADE A GENTE VE UM CAPITÃO AMÉRICA COM CICATRIZES QUE AINDA ESTÃO ABERTAS TRÊS ANOS DEPOIS ESSE CENÁRIO AINDA REFLETE OS ESTADOS UNIDOS E NESSE MOMENTO ENTRE A PRIMEIRA HISTÓRIA E ESSA HISTÓRIA DO BRUBAKER A GENTE ACOMPANHOU DURANTE O UNIVERSO MARVEL A QUEDA DOS VINGADORES A MORTE DOS DEUSES DE ASGAR E ISSO TÁ IMPACTANDO O CAPITÃO AMÉRICA TAMBÉM ESTA SE SENTIMENTO SOZINHO ESTA SE SENTIMENTO SOLITÁRIO TUDO PARECE SER MAIS CÍNICO MAIS PERIGOSO E AÍ EM DETERMINADO MOMENTO O PRÓPRIO CAVEIRA VERMELHA NA PRIMEIRA EDIÇÃO NA PRIMEIRA EDIÇÃO ISSO ACONTECE NA PRIMEIRA O NA SEGUNDA EDIÇÃO DESSE ARCO O CAPITÃO O CAVEIRA VERMELHA MORRE ELE É MORTO ENTÃO ELE NÃO VAI SER O GRANDE O GRANDE VILÃO DA HISTÓRIA E AÍ TUDO VAI SE DESENVOLVER COM A QUESTÃO DA GUERRA FRIA VAI TRAZER DE VOLTA A QUESTÃO DA GUERRA FRIA VAI TRAZER DE VOLTA É O MOMENTO QUE O BUCKY VOLTA COMO O SOLDADO INVERNAL E AQUI ESTÁ ACOMPANHENDO OS PRIMEIROS PASSOS DE COMO O SOLDADO INVERNAL VAI SER INSERIDO NESSE NOVO UNIVERSO MARVEL MAIS CÍNICO INTERCALADO COM ESSAS QUESTÕES O PASSADO VEM ATONA TAMBÉM TODA A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL É MUITO BEM TRABALHADA E DESENVOLVIDA UMA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL NÃO SÓ EM PRETO E BRANCO PARA MOSTRAR O PASSADO MAS UMA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Onde A VIOLÊNCIA EXISTE DE TODOS OS LADOS O CAPITÃO AMÉRICA ELE É UM SÍMBOLO ELE NÃO QUER ELE EVITA MATAR SEM NECESSIDADE MAS A PALAVRA SEM NECESSIDADE É COLOCADA ENTÃO MORTES OCORREM MORTES SÃO ACONTECEM SÃO ACEITÁVEIS BAIXAS DE GUERRA ELAS SÃO ACEITÁVEIS E BEM E É ISSO VAI SE DESENVOLVER VAI SE DESEMBOLCAR NUMA DAS FASES MELHARES FASES DO CAPITÃO AMÉRICA QUE FOI PUBLICADO NO BRASIL FOI REPUBLICADO INCLUSIVE ACHO QUE TERMINOU RECENTEMENTE NOS FAZ 2 ACHO QUE 2021 TALVEZ TENHA SIDO LANÇADO A ÚLTIMA EDIÇÃO DESSA REPUBLICAÇÃO ENFIM E A DESPEDIDA DO BRUBAKER ELA VAI MANTER ESE MESMO CLIMA A GENTE TEM UM CAPITÃO AMÉRICA NESSA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL RETOMANDO TODOS ESS ELEMENTOS FAZENDO UMA MARRA DE TUDO O QUE O CAPITÃO AMÉRICA PASSOU BEM NESSES FORAM SEIS ANOS DE HISTÓRIAS O CAPITÃO ELE CHEGA ELE MORRE RESSUSCITA TEM A GUERRA CIVIL A BRIGA COM O NÉ A GUERRA CIVIL A BRIGA COM O AMÉM DE FERRO O CAPITÃO AMÉRICA ELE VIRA A GENTE DA SHIELD O LÍDER DA SHIELD DEPOIS ELE NÃO É O LÍDER DA SHIELD MAIS VARIAS COISAS VÃO ACONTECENDO SOBRE VOCÊS TERM IDEIA DE COMO ELE ESTÁ NESSE FINAL DE FASE E aí ISSO SÓ VAI SE DESENVOLVER PRA UM NOVO MOMENTO COM NOVOS AUTORES E QUE EM GERAL EU ACHO QUE A CAPITÃO AMÉRICA TEM UMA CONTINUIDADE MUITO BOA PELO MENOS DESDE INÍCIO DOS ANOS 2000 COM JOHN RIBER E PRINCIPALMENTE DEPOIS COM ESSA FASE COM EDWRU BAKER EXISTE UMA UMA CONTINUIDADE MUITO INTERESSANTE EU FALLEY DE BOA PARTE DELA PELO MENOS DESDE A ENTRADA DO FALCÃO A SUBSTITUIÇÃO DO CAPITÃO AMÉRICA PELO FALCÃO LEVANDO O ESCUDO E TODAS VÁRIAS HISTÓRIAS O CAPITÃO AMÉRICA DA HIDRA TEVE ACHO QUE TALVEZ UMA FASE MAIS FRAQUINHA FOI A DO MARK WAGE NÃO QUE FOI FRACA PORQUE O CUSTO O CUSTO TAVA FICANDO MUITO ALTO EU SÓ GOSTAVA DESSA HISTÓRIA DO CAPITÃO AMÉRICA DENTRO DO TÍTULO DOS VINGADORES ENFIM É O INÍCIO DO QUE A GENTE VAI VER AO LONGO DE 20 ANOS É UM MOMENTO TAMBÉM MUITO IMPORTANTE PARA A CONSTITUIÇÃO DO CAPITÃO AMÉRICA PROS FILMES O CAPITÃO AMÉRICA O STEVE ROGERS QUE A GENTE VÊ NOS FILMES DA MARVEL ELE É MAIS INOCENTE ELE É MAIS SIMPLES MAIS INFANTIL ENTRE ASPAS MAIS MUITO DO CAPITÃO AMÉRICA DAQUELE MOMENTO ELE TÁ AQUI CRIAÇÃO DO BUCK E TODAS ESSAS ESSES TOMOS DE CINZA QUE O MUNDO QUE O MUNDO É FEITO AFINAL NO FIM O CAPITÃO AMÉRICA ELE É UM SOLDADO É UM SOLDADO QUE MORTES ACONTECE ENFIM GOSTEI MUITO DE REVER DE VER ESSA SELEÇÃO E QUE FAZ FAZ UM RECORTE SENSACIONAL DO PERSONAJE ESPERO QUE VOCÊS TENHAM GOSTADO DO VÍDEO CURTAM O VÍDEO ASSINHA O CANAL ASSINHA O PADO PRESSO FICIQUE ME SIGA NO INSTAGRAM NO ARROUBA PRESSO GAUDE EU FALO SOBRE FILMES E SÉRIES QUAZE TODOS OS DIAES COM ESSENAS NOVAS OU QUASE TODOS OS DIAES TEM TAMBÉM O NICK DA AMOS O QUALQUER COMPRA NO NICK DA AMOS Ajuda MUITO CANAL E EU NÃO SEI Onde VOCÊS ENCONTRAM O RENASCIMENTO MARVEL ALEM DO CARREFUR MAS ALGUMAS HISTÓRIAS A HISTÓRIA DO INIMIGO DO JOHN NAY REBER ELA FOI REPUBLICADA PELA SALVAT E TEM TAMBÉM A HISTÓRIA DO BRU BAKER TODA A FASE DO BRU BAKER A PANINI PUBLICOU VÁRIAS EDIÇÕES JÁ FORAM REPUBLICADAS TÃO PROCUREM É PROVÁBILO QUE VOCÊS ENCONTREM PELA AMAZON UMA OUTRA EDIÇÃO VALE BASTANTE A PENA TUDO QUE FOI PUBLICADO DESSES PERSONALHIS ENFIM VOCÊNOS POR AQUI TEM TAMBÉM O FORTALESA QUANTICA QUE É O PODCAST Onde EU E RAFAZO DO MULTIVERSO 38 A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos Com entrevistas Com convidados Sempre são várias recomendações Então são episódios atemporais Procure no Spotify, no Courage Ou qualquer outro agregador de áudio Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos